Olá, Repórter Saúde está no ar mais uma vez aqui com a nossa convidada, a farmacêutica bioquímica, doutora Daniela Casella. O nosso tema de hoje é magnésio. Doutora Daniela, magnésio é importante para a saúde humana? Com toda certeza, Fernando. Hoje nós sabemos que além do magnésio ser o responsável por todos os minerais essenciais do nosso corpo, ele também rege mais de 350 reações de todo o nosso organismo. Então, uma vez que ele está em falta, essas reações vão ser afetadas diretamente. A suplementação de magnésio é importante ou a alimentação diária já resolve? A alimentação diária, ela com toda certeza vai gerar um déficit de ar de magnésio. Então, a suplementação, ela é de extrema importância. Doutora Daniela, o magnésio, onde ele age mais? Em qual órgão? Em qual sistema ele é mais consumido? Ele tem mais efeito na saúde humana? Se a gente for fazer uma proporção do corpo todo, o magnésio está presente em 60% nos tecidos cardíacos e os outros 40% vão estar divididos no restante do corpo. Então, uma vez que você tem uma falta do magnésio, o coração vai ser o principal a sentir os efeitos dessa perda. A pressão cardíaca diretamente vai ser influenciada por ele, mas principalmente as arritmias cardíacas. O magnésio, a gente sabe que ele é responsável tanto pelos movimentos de sístole e diástole, que é o movimento de abrir e fechar o coração, as bombas do coração, como também o enrejecimento das veias. Uma vez que você tem baixa de magnésio, você vai ter um aumento de cálcio. O cálcio vai ser o responsável por estar enrijecendo essas veias e causando essas disritmias cardíacas ou arritmias cardíacas. E como que a pessoa percebe se está faltando ou não magnésio que deve suplementar? Olha, sintomas, infelizmente, não tem. São processos assintomáticos. Mas, hoje em dia, a nível de Brasil, toda a população tem um déficit de grande ou pouca escala. Aí depende muito da variação de idade, peso ou local que a pessoa vive. Segundo os estudos que vocês têm, a população brasileira tem deficiência de magnésio, então a suplementação é um bom caminho. É, por que que a gente pode explicar? Uma explicação mais fácil é justamente pelo nosso solo. O magnésio está muito presente em solos, onde tem solos vulcânicos. O vulcão tem essa capacidade de levar mais nutrientes para o solo. Não só nutrientes, mas minerais para o solo. Então, se a gente for comparar Brasil com o Japão, o Japão é um solo riquíssimo e minerais. E lá, o índice de problemas cardíacos chega a ser raro comparado ao Brasil. Doutora Daniela, outra dúvida comum das pessoas tem a ver com o horário de suplementar o magnésio. Tem um melhor horário para a pessoa tomar uma cápsula de magnésio? Como o magnésio está relativamente relacionado com a produção de melatonina, que é o hormônio do sono? Então, o horário mais ideal seria a noite. Porque aí, além de manter os seus níveis bons, você também vai estar regulando o seu sono. Existe uma tabela hoje no Brasil, fixada para níveis adultos, que é um incidiário, mas ela não pode ser colocada como uma suplementação a nível medicamentoso. Se você alimentar todos os dias, você vai ter um nível saudável. Se a gente for comparar uma tabela com a tabela dos Estados Unidos, você vai ver que a tabela de lá é muito maior. Isso já justifica por si só porque isso não é medicamentoso, né? A gente já tem um déficit natural. Então, se você quiser colocar valor. Hoje, no Brasil, a indicação é de 260 miligramas de magnésio por dia. Mas os médicos, eles já indicam isso, um nível muito maior, de 300 a 400 miligramas por dia, para você manter um nível saudável. O programa Repórter Saúde falando sobre magnésio fica por aqui e até o nosso próximo encontro.